Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Val, aqui do canal Val Crochê e Vlogs, e hoje eu venho trazendo um vídeo bem legal pra vocês. Então, resolvi gravar eu montando as minhas barracas, né? Como que a gente faz ali. Esse vídeo vai ser bem bacana, né? Pra quem trabalha na feira, né? Se inspirar na gente. Agora é bem cedinho, né? Por volta de sete horas da manhã. E aí, a gente já tá aqui tampando no batente, né? Vambora aí montar a nossa barraca. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, gente, curte. Curte o vídeo, compartilha. Nós somos guerreiras, estamos aí na feira, né? Eu já trabalho na feira há mais de seis anos. Então, conto também com vocês aqui, com a curtida de vocês, para que esse vídeo, né? Seja recomendado pelo YouTube e que a gente cresça mais e mais. Que cheguem mais pessoas aqui e se inscrevam aqui no canal também. Se vocês querem também acompanhar o nosso trabalho, é através do Instagram também e do Facebook. O meu Instagram é valcrochê.fardinha e o meu Facebook é valcrochê também. Eu trabalho toda semana na feira, mas eu não trabalho todos os dias. A gente vai sexto e sábado, só no início do mês que eu trabalho a semana toda. Então, a gente tem aí esse processo de montar e desmontar essa barraca todas as vezes que a gente vai, né? Então, bora lá para o vídeo. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Prontinho, gente. Barraca montadinha, bonitinha, todos os trabalhos expostos, agora a rua já está mais movimentada, o pessoal já está começando a chegar para a rua, e bora lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL